Música No alto da serra, a maravilha que se vê O ver com a esperança, o sorriso da criança, é um novo amanhecer Carnaval da alegria, peço na folia, a tela da TV 100% frigo, a TV, se brilha com você 100% frigo, a TV, se brilha com você Música 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 Então eu estou desde julho envolvido já com o carnaval com eles Esse é o primeiro ano que eu trabalho para a saudade Eu fui chamado para ficar justamente nesse cargo, com uma comissão de frente Então para mim foi muito legal ser recebido lá na escola De uma forma que eu não fui, não que eu não tenha sido em outras escolas Mas da forma que eu fui recebido E da liberdade que me deram de cara já entrando e mudando algumas coisas E criando sobre o que eles mostraram para mim Mas a beleza de você ver que todo aquele figurino que você criou Toda a história está sendo mostrada ali para as pessoas Da forma que eu imaginei É uma emoção além do normal Que eu saio dali com a alma lavada Que está o meu trabalho E é assim que eu gosto de fazer E é assim que eu vejo o carnaval E é aquilo que a gente pede, né? A gente não pode deixar o samba morrer Envolve muita coisa profissionalmente Profissionais de área como eu E a beleza de você dar alegria para as pessoas ali Vendo aquele luxo e o brilho o tempo todo ali Quando eu comecei a entender Que o belo, o grande, o fenomenal É algo que você pode criar Eu, quando criança, eu era coroinha E é todo o ensinamento que eu tinha Da igreja Na montagem de andores Das procissões Que me hoje transformaram Em um idealizador de adereços De carnaval De fantasias Então a saudade que eu tenho daquela época Me remete mesmo à época de infância Dessa introdução da festa pagã Do católico, da religião Para a festa pagã Que é o carnaval A saudade me remete a muito, muito isso É essa volta que eu tenho A minha origem de criatividade A minha origem de criatividade Amém. 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 Eu entro dentro da escola na sexta-feira e saí na segunda. Então a minha emoção maior é quando a escola está toda armada, junto com o meu grupo de harmonia, fazendo um bom trabalho, e chegar lá na final, na dispersão, com a escola certa, no tempo certo, e fazer o povo friburguense vibrar com a escola. Amém. 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 A Unidos da Saudade é como se fosse um filho. Amém. Amém. Se eu não tiver na quadra, se não tiver uma atividade na quadra, eu me sinto muito deprimida. Eu me sinto como se tivesse tirado um pedaço do meu membro. Porque aqui eu tenho amigos, aqui eu tenho uma família. Então é um pedacinho de mim que fica aqui. Mas meu coração bate e só pode sentir saudade quem teve o dom de amar. E eu amei muito e amo a saudade e vou amar eternamente. Se morrer, quero meu corpo aqui. Muito batuque, muito carnaval, muita cachaça e muito malandro sambando por mim. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós começamos ali, não tinha onde vender nada, para ganhar dinheiro. Então, o amigo nosso, até já faleceu, o Haroldo Antunes, eu e a Ana, metemos a cara, ajudamos a fazer uma barraca de bambu, com um balcãozinho, aonde meu marido, o marido da Nilza, pescava muito lambari, e fizemos uma cozinhazinha, e lá, para lá, levávamos, vendíamos, e tinha o caixa, que era Flavio. Só entrava na barraca eu e a Ana, e veio o pessoal lá do Rio e doou aquele terreno. Jeremias de Mato. Jeremias de Mato Fortes. E nós estávamos lá na nossa barraca vendendo. Daí foi aumentando, aumentando, a gente vai ficando mais velho, os novos vão tomando a frente, e a gente aos pouquinhos. Mas eu desfilei durante sete anos, sempre na ala da frente, como a dança e tala. Música E além disso, nós fomos as pioneiras em Friburgo para desfilar em escola de samba, porque até então, senhoras não desfilavam em escola de samba, né? Aí nós fomos acompanhando os maridos, aí botamos famílias e mais famílias participando da saudade. E eu colaborei formando uma ala das senhoras da comunidade, com as esposas dos outros, também dos outros membros da comissão, né? Que era a Leda, esposa de Milne, tinha a Mirthe, esposa de Flavinho, a Vilma, eu, a Ana Maria, lá no Pericê. Então nós formamos um grupo e assumimos duas alas, uma no Pericê, a cargo da Ana, e eu aqui com a minha, que a minha casa se tornou aqui um ateliê. Hoje você está me dando a oportunidade de lembrar de minhas duas saudades. Saudade e sentimento, coração, né? E a saudade roxa e branca, que através da TV Zoom, eu tenho oportunidade, porque não tenho condições mais de movimentos, né? Então, através da TV Zoom, eu assisto todo o carnaval, um trabalho ótimo da TV Zoom, que me dá essa oportunidade de fazer lembrar das minhas duas saudades. E a saudade roxa e branca, que me dá essa oportunidade de fazer lembrar das minhas duas saudades. E a saudade roxa e branca, que me dá essa oportunidade de fazer lembrar das minhas duas saudades. E a saudade roxa e branca, que me dá essa oportunidade de fazer lembrar das minhas duas saudades. E a saudade roxa e branca, que me dá essa oportunidade de fazer lembrar das minhas duas saudades. E a saudade roxa e branca, que me dá essa oportunidade de fazer lembrar das minhas duas saudades. E a saudade roxa e branca, que me dá essa oportunidade de fazer lembrar das minhas duas saudades. E a saudade roxa e branca, que me dá essa oportunidade de fazer lembrar das minhas duas saudades. E a saudade roxa e branca, que me dá essa oportunidade de fazer lembrar das minhas duas saudades. E a saudade roxa e branca, que me dá essa oportunidade de fazer lembrar das minhas duas saudades. O que é isso? 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 O que é isso?